Para quem nunca nos viu e não faz a mínima ideia do que vai acontecer, vamos improvisar. Vamos precisar sempre que vocês nos deem ideias, o que vão ser, no fundo, a nossa inspiração. Vem, por favor, uma palavra muito boa. Oi, Natal! Oi, Natal! Vou abrir esta porta e eu não sei porque é que estamos. O que é que acha que o Ormosei conhece a provar os hambúrgueres só para ver se está? Pois é. Ha, 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 ha! Não sei que é que é o pior caso. Está bem, está bem, por sempre. Uuuuh! Uuuuh! Eu vou! Abre! 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 Próximo dia